Carnaval, não é verdade? Por fim de semana já foi de muita festa, folia, tem gente viajando, gente pulando e tem gente pescando, você sabia disso? Só que pescando de forma irregular. Atenção, a Polícia Ambiental faz fiscalização em todas as áreas de prainhas da nossa região, um trabalho importante. A Operação Carnaval 2024 tenta, neste momento, combater a chamada pesca predatória. Acompanhe comigo. Durante os cinco dias de operação, a Polícia Militar Ambiental tem percorrido várias cidades da região com o objetivo de preservar e proteger o meio ambiente por meio das ações de fiscalização. O pessoal aproveita o período de Carnaval, vem acampar nessas regiões de mananciais, de rios, acaba pescando irregular, esquece que está no período da Piracema, a gente acaba fiscalizando esses pescadores, Além da orientação, caso a gente deflague peixe nativo ou peixe fora da medida, essas pessoas são autuadas e respondem tanto administrativamente como criminalmente. Tenente Leme ressalta as principais ocorrências registradas nos últimos dias. Aqui na região de Salles, a gente teve a apreensão de arma de fogo ontem, também na área rural, nas áreas de veraneio, o indivíduo foi abordado pela equipe da Polícia Ambiental, onde ele jogou a arma, acabou jogando a arma no mato, assim que a deparou com a viatura, a gente conseguiu localizar a arma, foi apresentado no DP também, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Mas enquanto a fiscalização acontece, muitos aproveitam para se distrair e descansar nesses dias. A pesca, por exemplo, acaba sendo muito comum aqui no interior, porém nesse período ela acontece com algumas restrições, devido a Piracema, que só chega ao fim no próximo dia 29. A gente vai também deflagar uma operação na abertura da pesca, onde a gente intensifica o patrulhamento dias antes da abertura da pesca, para ninguém queimar essa largada e começar a pescar antes do final da Piracema. E também orientar os pescadores quanto à abertura da pesca, que pode voltar a ser pescado, que pode pescar, o tipo de petrecho que pode ser usado. Tudo isso a gente vai fazer ao longo, até o final do mês de fevereiro. Enquanto alguns caem na folia, outros aproveitaram para viajar e relaxar em prainhas, como é o caso do Marcos Paulo, que saiu de Araraquara com o destino a Jales. Muito bom, pescaria. Enquanto a gente pesca, as crianças nada. Atento às restrições do período de reprodução de peixes nativos, o turista afirma que tem respeitado as medidas mínimas de captura de cada espécie, que podem gerar autuações, caso sejam cometidas. A gente pesca os peixes que é para levar na eleva, os que não é, a gente solta. Exatamente, só que no caso aí não é a multa que tem que ser o filtro, o impeditivo, não vou pescar porque tem multa, tem polícia. A gente tem que pensar no meio ambiente, época de reprodução. Se a gente tira agora, falta lá na frente. Temos que pensar no futuro, não só o futuro próximo, mas o futuro a longo prazo. Esse que é o necessário, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a natureza e respeitar os rios com certeza.